Queria comentar um estudo lindo publicado no final do ano passado pela Sônia Ljubur-Mirsky e sua equipe sobre o como o comportamento pró-social tem sido associado à melhora da saúde física. Neste estudo foi testado se uma intervenção de bondade de quatro semanas poderia reduzir a expressão da resposta transcricional conservada à adversidade, CTRA. Vou explicar o que é CTRA. É um conceito da biologia molecular para explicar um conjunto de genes que são ativados ou desativados em resposta ao estresse crônico independente da causa do estresse. Agora vamos voltar para o estudo sobre o atos de bondade. Esse estudo contou com 182 participantes que foram divididos em três grupos aleatoriamente. Esses grupos, era o primeiro grupo para realizar três atos gentis para outras pessoas, o outro grupo, três atos gentis para si mesmo e o outro grupo só para listar as atividades diárias, um dia por semana durante quatro semanas. A expressão da CTRA foi medida por um sequenciamento de RNA de manchas de sangue seco. Quais os resultados? Os participantes que foram randomizados para realizar atos gentis para outros mostraram reduções significativas na expressão CTRA em relação aos controles. Qual a conclusão? O envolvimento pró-social, fazer algo gentil para os outros e não somente para si, reduz a expressão do gene CTRA, ou seja, é benéfico para a nossa saúde e diminui os prejuízos do estresse crônico. Vou deixar aqui um...